Esquenta, esquenta! Boa! E aí Guilherme, certinho? Na hora que eu liguei a máquina e filmei Filmou? Falei na hora Decorou o gordinho da Colombo jogar um pouco também Tirar o Michel daqui a pouco Michel jogou bastante Tem bastante já Tá acabando também, né? Falta seis minutos Tá acabando É assim, Pecos? Calma, calma, olha o gato Calma, 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 calma Isso Olha o galinho Vai que dá Guilherme, vai que dá Só cerca, só para Olha o Saldanha Isso Calma, calma, calma Tá bom, tá bom, tá bom Dois a um, né? Olha o gato, olha o gato!